Foi ir às ruas, fazer trabalho de campo mesmo, investigar, coletar dados, identificar testemunhas, intimar testemunhas, trazer-las à delegacia, ir nas comunidades próximas, enfim. Segunda coisa, a objeção das imagens, que são imagens tanto dos prédios que ficam aos arredores do estádio, como também imagens da própria imprensa que nos foi fornecida e que auxiliou para essa análise em conjunto de todas as imagens que foram obtidas. Então, basicamente, as provas, os elementos de convicção são o conteúdo das ouvidas, das testemunhas e o conteúdo dessas imagens. E agora vai acontecer o que com eles? Agora eles estão sendo viciados por crime de dano, que está previsto no Código Penal, já que na máxima é de seis meses, é um delito de menor potencial ofensivo, e também por crime de promoção de tumulto e incitação à violência, cuja pena máxima é de dois anos. Então, eles estão sendo viciados por esses crimes, esse processo seguirá para o Ministério Público, que poderá denunciá-los por esses crimes.